Bom dia, amigos e amigas. Estamos aqui para fazer a nossa reflexão sobre o Evangelho de hoje, que é de São Marcos, capítulo 1, versículo 21 até o versículo 28. São Marcos, capítulo 1, versículo 21 até o versículo 28. Convido você a rezar comigo e a invocar o Divino Espírito Santo para que a gente possa compreender essas palavras de Jesus e tirar delas toda a edificação que a gente precisa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vim de Espírito Santo. Vim de nesta manhã, enchei os corações dos vossos fiéis. Acendei em cada um de nós, Senhor, o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito. E tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis. Com a luz do Espírito Santo, fazeis, Senhor, que apreciemos retamente todas as coisas nesta manhã e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pedindo a Nossa Senhora que interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, rogai por nós. Sinal do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, meus amigos e amigas. Evangelho de hoje de São Marcos, capítulo 1, versículo 21 até 28. E diz assim, estando com os seus discípulos em Cafarnaum, Jesus, num dia de sábado, entrou na sinagoga e começou a ensinar. Cafarnaum era uma cidade muito importante. As margens do Mar da Galileia, onde morava São Pedro e Jesus morava ali, com São Pedro. E era uma rota importante porque todas as pessoas que iam do sul para o norte passavam por Cafarnaum. Então, ali tinha uma sinagoga importante, que tinha sido, inclusive, reconstruída pelos cruzados. E até hoje tem lá as ruínas dela. Muito bem. Então, diz aqui que Jesus começou a ensinar e que todos ficavam admirados com o seu ensinamento, porque ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Os mestres da lei ensinavam uma coisa, faziam outra. Jesus, não. Jesus, o que ele ensinava, ele fazia. Tinha autoridade. E continua aqui o texto dizendo que estava, então, na sinagoga, um homem possuído por um espírito mau. Ele gritou, que queres de nós, Jesus Nazareno? Viesse para nos destruir, eu sei quem tu és. Tu és o santo de Deus. E Jesus o intimou, cala-te e sai dele. Então, o espírito mau sacudiu o homem com violência, deu um grande grito e saiu. E todos ficaram muito espantados e perguntavam-os aos outros o que é isto? Um ensinamento novo dado com autoridade? Ele manda até os espíritos maus e eles obedecem? E a fama de Jesus logo se espalhou por toda a parte. em toda a região da Galileia. Palavra da salvação. Bem, meus irmãos, eu gostaria de destacar aqui dois pontos desta palavra de Deus para nós hoje. Vem aqui no final. Todos ficaram muito espantados e perguntavam-os aos outros o que é isto? Um ensinamento novo dado com autoridade? Ele manda até nos espíritos maus e eles obedecem? Então, me parece que os dois pontos mais importantes desse evangelho de hoje são esses. Primeiro, Jesus que pregava com autoridade. E segundo, que ele expulsou dali o demônio. O que é pregar com autoridade? Pregar com autoridade, meus irmãos, é pregar aquilo que a igreja nos ensina. Porque a igreja tem dois mil anos. O Cristo deixou bem claro para os seus discípulos exatamente isso. Quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita. Quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Então, quando a igreja fala, ela fala em nome de Jesus. Quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita. E Jesus deixou claro na Santa Ceia. Está lá no Evangelho de São João, capítulo 16, versículos 12 e 13. Quando vier o paráclito, o Espírito da verdade ensinaram-vos-á toda a verdade. Então, a igreja nos ensina toda a verdade. É muito importante nós, católicos, termos essa convicção. São Paulo diz lá na carta a Timóteo, capítulo 2, ele fala para Timóteo, Timóteo, Deus quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Está lá em 1 Timóteo 2, 4. E depois, um pouquinho para frente, capítulo 3, versículo 15, São Paulo diz para Timóteo, Timóteo, a igreja é a coluna e o fundamento da verdade. Então, note bem esses dois versículos. Deus quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Mas onde é que está a verdade? São Paulo fala que a igreja é a coluna e o fundamento da verdade. Está aí. Então, é na igreja que a gente tem a verdade. Quando o Papa João Paulo II publicou o Catecismo da Igreja Católica, ele disse que aqui está o texto de referência da fé católica. Aquele que quiser saber o que a igreja acredita, está aqui. No Catecismo da Igreja Católica. Então, pregar com autoridade, meus irmãos, é pregar o que está ali, no Catecismo da Igreja Católica. Porque ele pega toda a doutrina. Ele pega os dogmas do credo, ele pega os sacramentos, pega os mandamentos, a moral católica e a espiritualidade. Quem domina bem o Catecismo da Igreja Católica não vai ser enganado nunca. A gente sabe que o mundo hoje está dividido em duas realidades. Aqueles que seguem a mentira do demônio, aqueles que seguem a verdade do Espírito Santo. Jesus chamou o Espírito Santo do Espírito da Verdade e chamou o demônio de pai da mentira. Quando ele mente, ele fala daquilo que lhe é próprio. O demônio engana o mundo, faz o mundo se perder na mentira. O Espírito Santo salva o mundo pela verdade. Muito importante compreender isso. Então, Jesus pregava com autoridade. E pregar com autoridade hoje é pregar o que a Igreja ensina. Chega de axiologia. Teologia não é axiologia. Teologia é aquilo que Cristo revelou e que está aí na Igreja para nós vivermos. E o segundo ponto que eu gostaria de destacar é a questão do demônio. Jesus expulsa ali o demônio. Quantas vezes Jesus fez expulsão de demônios na sua vida? Para mostrar o quê? Ele é Deus. Ele expulsa o demônio. O demônio o obedece. E é muito interessante que nessa passagem, esse Espírito mau fala para Jesus, o Senhor veio nos destruir. O Senhor veio nos... Jesus disse, cala-te e sai desse homem. O demônio falou certinho. Eu sei que tu és o santo de Deus. Eu sei que você veio para nos destruir. Olha, São João, na primeira carta dele, capítulo 3, versículo 8, São João diz, Jesus se manifestou, veio ao mundo para destruir a obra do demônio. A obra do demônio é o pecado. Por isso que Jesus veio tirar o pecado do mundo. Porque é pelo pecado que o demônio escraviza o homem. Quem vive no pecado ou vive submisso ao demônio, cativo do demônio. Então Cristo veio tirar o pecado e veio destruir a obra do demônio. Mas é incrível, é incrível, é inacreditável que alguns dizem que o demônio não existe. Até padres, às vezes. Esses dias eu vi na internet que o superior dos jesuítas, meu Jesus amado, O superior dos jesuítas disse que não, o demônio não existe, não é um símbolo apenas. Que coisa horrorosa. Santo Inácio de Loyola, o fundador dos jesuítas, falou tanto do demônio, Falou do discernimento dos espíritos. Agora vem aí o superior dos jesuítas, no mau exemplo tremendo, Ensinando uma heresia que o demônio não existe. Depois parece que ele andou se retratando. Eu acho que foi meio que corrigido, andou meio que se retratando. Mas não tem condição. Eu queria ler aqui para vocês uma palavra do Papa Paulo VI, falando do demônio. Em 1974, o Papa Paulo VI fez uma alocução no Vaticano, com o título Livrai-nos do Mal. Esse mal aí é o demônio. E o Papa disse assim, falando dele, O demônio é um agente obscuro e inimigo. O mal já não é apenas uma deficiência, mas uma eficiência. Um ser vivo, espiritual, pervertido e perversor. Trata-se de uma realidade terrível, misteriosa e medonha, Diz o Papa Paulo VI. Sai do âmbito dos ensinamentos bíblicos e da igreja. Quem se recusa a reconhecer a existência desta realidade. Olha o que o Papa disse. Sai do âmbito dos ensinamentos da Bíblia e da igreja. Claro. Quem não reconhece a existência do demônio. Ou melhor, quem faz dela um princípio em si mesmo, como se não tivesse, como todas as criaturas, origem em Deus. Aqueles que acham que o demônio é um Deus, é um antideus. Ou a explica como uma pseudo-realidade, como uma personificação conceitual e fantástica das causas desconhecidas, das nossas desgraças. O demônio é o inimigo número um, o tentador por excelência. Sabemos, portanto, que este ser mesquinho, perturbador, existe realmente e que ainda atua com astúcia traiçoeira. É o inimigo oculto que semeia erros e desgraças na história humana. Olha o que o Papa diz. É o inimigo oculto que semeia erros e desgraças na história humana. Guerras, corrupção, imoralidades, prostituição. Isso é obra do demônio. É o assassino desde o princípio e pai da mentira, como define Cristo. É o insidiador sofista do equilíbrio moral do homem. Ele é o pérfido e astuto encantador que sabe insinuar-se em nós através dos sentidos, da fantasia, da concupiscência, da lógica utópica ou de desordenados contatos sociais na realidade de nossa obra para introduzir neles desvios tão nocivos quanto na aparência conforme as nossas estruturas físicas e psíquicas. Está aí, meus irmãos. É bem claro o que o Papa Paulo VI diz. E o Catecismo da Igreja fala assim, bem claro, lá no parágrafo 391, o Catecismo da Igreja diz assim, a Escritura e a tradição da Igreja vêm neste ser um anjo destronado, chamado Satanás ou Diabo. A Igreja ensina que ele tinha sido anteriormente um anjo bom, criado por Deus. Com efeito, o Diabo e outros demônios foram por Deus criados bons em sua natureza, mas se tornaram maus por sua própria iniciativa. E aí, temos aqui uma citação do livro da Sabedoria, né? Deus não fez a morte, nem tem prazer em destruir os viventes. É Sabedoria 1.13. E depois, Sabedoria 2.24, foi pela inveja do demônio que a morte entrou no mundo. É pela inveja do demônio que a morte entrou no mundo. Sabe, meus irmãos, é muito triste a gente encontrar alguém que diz que o demônio não existe. Nega toda a fé católica. Se o Cristo veio para destruir a obra do demônio, se o demônio não existe, então por que é que o Cristo veio? Ele teria morrido na cruz da toa. Mas não. É preciso entender que o demônio tem duas táticas muito importantes que ele usa. A primeira tática dele é fazer de conta que ele não existe. Então ele põe na cabeça de muita gente que ele não existe. Ah, se ele não existe, ninguém se defende contra ele. Não reza, não se consagra a Deus, não se consagra a Nossa Senhora. Então, como diz o povo, ele deita e rola. Porque a pessoa não se defende. Ele não existe. Você já pensou, se você pensasse assim, Ah, não existe o vírus, não sei, de alguma doença, as doenças. Ah, não existe o vírus disso. E você não se protege contra o vírus? Daqui a pouco você está contaminado. A segunda tática do demônio também é o contrário. É ele colocar medo nas pessoas e achar que tudo é obra dele. Então a pessoa ficou resfriada, aí é o demônio. Ah, a pessoa ficou com uma gripe, aí é o demônio. A pessoa... Não, não é assim, não. São as causas humanas que o demônio muitas vezes usa. Santo Agostinho diz que a graça pressupõe a natureza. A desgraça também pressupõe a natureza. Ou seja, Deus usa a nossa natureza e a graça atua sobre a natureza. O demônio também usa a nossa desgraça e atua sobre ela. Por isso que é importante a pessoa ter uma saúde física, uma saúde mental, uma saúde psicológica. Porque quanto mais a natureza sofre, mais o demônio abusa dela. Quanto mais a natureza é boa, é mais difícil, porque a graça de Deus atua mais. Então eu deixo aqui destacado esses dois pontos. Cristo prega com autoridade. Pregar com autoridade é pregar com o que a igreja ensina. É o que eu faço. Graças a Deus é o que eu faço. Segundo, o demônio existe. Temos que nos precaver como ele. Temos que nos consagrar ao anjo da guarda, aos santos anjos, a São Miguel Arcanjo. Consagrar a Nossa Senhora. Consagrar as potências celestes de Deus. Para que nós estejamos livres das incílias do demônio. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Para que nós estejamos, nós nos assist入amos. Amém. 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 Amém.